Lá na Venezuela a carne é o quê? A carne é o cachorro Ao princípio achei que era uma brincadeira Mas não, agora está comprovado A gente escuta um uau uau Sai correndo para comer o cachorro para comer Não é nada Na Venezuela a picanha é o cachorro E o Lula falando que come picanha Hoje eu como picanha Um frango é um ano e meio De salário básico para comprar um frango Como você faz? Um salário e meio Um ano e meio de salário básico E lá você deixou casa Deixou tudo Tinha carro, tinha tudo Com sorte você come uma vez ao dia Com sorte E hoje aqui Pelo que você pega Você come duas vezes ao dia Reciclado Oito vezes Oito vezes É limpiado quatro quintais Dizeram como um produto Outro comprei Na barraca Tem comida para fazer Só fazendo reciclagem Só fazendo reciclagem Você quer ir para a Venezuela? Não Assim o governo troca A situação do governo Mudou até o povo A mentalidade O povo É isso mesmo que antes E aí O povo